Começa hoje o prazo para a apresentação da defesa do governador afastado, Mauro Carlesse, do PSL. As informações é do relator do processo de impeachment, deputado estadual Professor Júnior Gel. O relator informa ainda que esse prazo termina dia 15 deste mês. Segundo o deputado, após esse prazo, a comissão terá 10 dias para apresentar o relatório sobre o parecer de prosseguimento ou não da denúncia contra o governador afastado. Júnior Gel destacou que durante esse prazo pode ou não haver pedidos de vista por parlamentares da comissão ou das bancadas dos partidos. Gel afirmou ainda que está trabalhando com toda a ética e imparcialidade para a construção do relatório do processo de impeachment. O relator lembra que não existe resultado antecipado e que dependerá das apurações dos fatos de acordo com a lei. A partir do dia 1º de fevereiro, inicia-se o prazo de 15 dias para que os advogados do governador afastado possam apresentar a sua defesa. Uma vez apresentada a defesa, eu, relator, tenho o prazo de 10 dias para apresentar o relatório a respeito da sua defesa, se procede ou não a defesa, se procede ou não a cassação. Depois de apresentado o meu relatório, a comissão especial vai votar se favorável à cassação ou ao arquivamento. Se votar favorável ao meu relatório, em até 24 horas, a Assembleia vai fazer uma sessão extraordinária para que os deputados, todos os deputados no plenário, possam votar favorável ou contrário à sua cassação. Se for favorável no plenário, aí em até 48 horas vai ser formada uma comissão mista composta por cinco deputados e cinco desembargadores do TJ, que vai ser presidida pelo presidente do TJ, certo? E dentro dessa comissão mista vai ser avaliado se pode resultar ou não na cassação do governador afastado. O processo de impeachment corre contra o então governador do Tocantins, Mauro Carlesse, que foi afastado da função no dia 20 de outubro do ano passado pelo Superior Tribunal de Justiça por crimes de responsabilidade apontados pelas operações ERES e IGIA da Polícia Federal, que indicaram supostos esquemas de propinas relacionados ao plano de saúde dos servidores públicos e também por suposta interferência do governador em investigações da Polícia Civil.